Vem cá, vai sair o edital do Bombeiro do Rio de Janeiro e você não sabe nada de matemática? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e ajudo os meus alunos a superarem os seus bloqueios e gabaritarem matemática e raciocínio lógico nos concursos. Então, se você quer gabaritar matemática na prova dos Correios, cara, você está no lugar certo. De uma forma rápida e simples, eu vou te ensinar matemática para o concurso dos Correios. E para mostrar para você que estamos no caminho certo, eu vou colocar aqui um depoimento de um aluno que arrebentou na prova de matemática do concurso da PM São Paulo. Ele usou o método MPP e, cara, arrebentou e, graças a Deus, mais uma vida transformada. Olha só que bacana, olha que depoimento bacana. Se liga, é do Samuel, ele mandou aqui para a gente. Concurso bem recente, tá? Boa noite. Passando para agradecer o professor Marcão e Renato pelo curso Matemática PM São Paulo. E, nesse domingo, me aprovou. De 15 questões, acertei 11. Graças a Deus, há o método MPP. Quero enfatizar que, na última prova da PM São Paulo, preste atenção, eu havia acertado somente 3. E, mais uma vez, obrigado por terem criado o método MPP. Abraços, mestres. Marcão, cara, que parada é essa? Método MPP. Então, é o método que vai te aprovar. Na verdade, é a tríade do método MPP. O que seria isso? São três simples técnicas que regem o nosso método, que regem a nossa metodologia de ensino. E, através dessas três simples técnicas, você vai aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática e vai gabaritar, cara. E vai gabaritar. Pode ter certeza disso. Você vai além do Samuel. Estou profetizando isso aqui. Você vai além do Samuel. Você vai gabaritar a prova do bombeiro. E, para ir direto ao ponto, sem mimimi, sem quiri-quiri, corococó, vamos aplicar e aprender? Vamos vivenciar na prática e entender por que esse método vem aprovando milhares e milhares de alunos em todo o Brasil? Vamos visualizar isso na prática? Então, está aqui, sem quiri-quiri, corococó. Questãozinha na tela, só questões da IDCAM e vamos para cima. Está aí. Primeira coisa que você vai fazer na questão. Agora está valendo, hein? Agora você vai vivenciar o método. Agora está valendo. Primeira coisa que você vai fazer é interpretar. E, para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Simbora. Para cima deles. Vamos lá. Um hotel dispõe de 120 quartos, sendo que, dentre deles, 63 possuem forno micro-ondas, 77 banheira de hidromassagem e 25 não tem nem banheira e nem forno micro-ondas. O número de quartos desse hotel, que possui apenas um, dois, dois itens, um, dois itens, apenas um, dois itens mencionados, é... Então, vamos lá, família. Esse probleminha aqui é um probleminha de conjuntos. Legal? Como é que eu sei que o probleminha é de conjuntos? Né? Pelas características, né? Ideia o quê? De pesquisa associada a uma ideia de interseção. Por quê? Para resolver esse tipo de problema, nós precisamos da interseção, da parte comum. Então, é o combo. Sempre que a questão tiver uma ideia de pesquisa, né? Uma ideia de pesquisa e informação associada a uma ideia de interseção, né? Estamos diante de um probleminha de conjuntos. Beleza. Zero trauma. Agora, vamos lá. Como resolver? Técnica R. Como resolver esse tipo de questão? Técnica R, né? Estudar, revisar e exercitar. É assim que nós doutrinamos os nossos alunos dentro do curso do Bombeiro. Estudar, revisar e exercitar. Então, como é que você vai aprender a resolver a questão? Praticando a segunda técnica. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tantos dos nossos alunos estudarem e revisarem, eles já sabem, né? Pô, questãozinha de conjuntos. Vamos utilizar aqui os diagramas, né? Os diagramas de Venn. Que nada mais é que os desenhos, né? Como aqui temos dois conjuntos, ó, micro-ondas, né? O conjunto do micro-ondas, forno micro-ondas, e o conjunto da banheira de hidromassagem. Então, para resolver esse tipo de probleminha, precisamos da interseção. Temos aqui, ó, forno e banheira. Então, para resolver, eu preciso da interseção. Como eu não tenho a interseção, né? Qual é o bisu para encontrar? Vamos utilizar aqui o macete do I2. Interseção 2 a 2. Como é que a gente usa o macete do I2? Anota aí. Bisu, né? Soma tudo e subtrai do total. Para achar a interseção dos dois. Macete do I2. Repete aí na sua casa. Soma tudo e subtrai do total. Então, eu vou somar aqui, ó, 63 mais 77 mais 25. Vai dar 165. E vou subtrair do total, né? 120. No caso ali, foram um total, né? De quartos, né? 120 quartos. 165 menos 120 vai dar 45. Então, a interseção dos dois é quanto? 45. Aí, eu consigo matar o problema. Por quê? Olha aqui a pergunta. O número de quartos desse hotel que possui apenas um, dois, dois itens mencionados. Então, ele está querendo saber. Ou a galera, né? Ou o quarto que possui apenas forno, ou o quarto que possui apenas banheira e hidromassagem. Então, vamos lá. Microondas, 63. Então, 63. Presta atenção, escrivão. Seria isso tudo aqui, ó. Só que eu quero a galera, né? Ou melhor, o quarto que possui apenas forno. Então, apenas forno vai ser 63 menos 45. Quanto é que dá 63 menos 45? Vai dar 18. O que interessa para o problema não é a galera que possui banheira, né? Não é o quarto que possui banheira. Né? Aqui no caso, aqui é 77. Aqui no caso, aqui é 77. Eu quero apenas banheira, somente banheira. Como é que eu vou encontrar somente banheira? Né? Vai ser 77 menos 45. Quanto é que dá 77 menos 45? Vai dar 32. Então, fazendo ali o somatório dos quartos que possui apenas um dos itens, seria 32 mais 18. Quanto é que dá 32 mais 18? Vai dar 50. Então, gabarito. Letra C. De churrascão da aprovação. Então, com certeza na tua prova vai cair uma questãozinha dessa. Na CBMR vai cair uma questãozinha de conjuntos. Sempre cai a IDCAM, adora esse assunto. Mas vamos lá. Vamos quebrar mais uma questão aqui, ó. Tudo questãozinha da IDCAM. Tá legal? Tudo questãozinha da IDCAM. E você já sabe, né? A primeira coisa que tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, 50 neles, ó. Método 250 neles. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Leandro assistiu a 40% dos episódios de uma série favorita na televisão. E ainda faltam 96 episódios. Quantos episódios tem essa série? Então, interpretando aqui a questão, essa é uma questão de porcentagem. Pô, como é que eu sei que a questão é de porcentagem? Pela linguagem matemática, a ideia do porcento, ó. Leandro assistiu 40%, 40% dos episódios. Então, sempre que a questão tiver essa linguagem matemática, né, que eu patentei aqui como ideia do porcento, ó. 40%, a questão é de porcentagem. E nessa questão de porcentagem, ele está pedindo o quê? O total de episódios. Ele quer saber quantos episódios tem essa série. Então, zero trauma. Já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tantos os nossos alunos estudarem, revisarem, cara, já está na mente, né? Ele já sabe o comando. Por porcentagem, qual é o bizu? Regra de três. Para resolver o probleminha de porcentagem, qual é a ferramenta matemática que eu vou utilizar? A regrinha de três. Aí, um abraço. Pô, se ele assistiu 40%, né? Estou falando percentualmente. Se ele assistiu 40% dos episódios, quantos faltam percentualmente? Falando, pô, 100 menos 40. Porque o total não é 100? Pô, então 100 menos 40 vai dar 60. Então, faltam para ele assistir, né? Percentualmente falando, 60%. Aí, acabou. Vou montar aqui a minha regrinha de três, ó. 60% equivale a 96, porque 60% é o que falta. Então, 60% equivale a 96. E 100%, que é o total de episódios, vai estar para quanto? Para X. Cara, porcentagem com regra de três, cruza. Não troque ideia. Cruza. Ó, tchuk, tchuk. Vai ficar 60X é igual a 9600. Soldador, corta o zerinho, ó. Tchuk, tchuk. Vai ficar ali 6X igual a 960. X vai ser igual a 960 divididos por 6. 960 divididos por 6 vai dar 160. Então, qual é o total de episódios dessa série? 160. Então, gabarito, letra B. Joga aí no bate-papo. Momento sincerão. Quem está curtindo a live, quem está gostando aí da aulinha, dá um grito aí, ó. Eu, vamos lá. Quero ver se você está gostando da live. Dá um gritão aí, ó. Eu, enquanto você vai colocando aí, vamos para mais uma questãozinha, ó. Tudo questões da onde? Da banca e decã. Com certeza, com o MPP, você vai decolar e vai chegar na sua aprovação no concurso da CBMERGE. E esse concurso vai sair ainda esse ano, hein? Vambora, para cima. Olha aí, ó. Mais uma questão. E você já sabe, né? Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles. No batalhão de policiamento de trânsito, existem 55 viaturas e 38 motocicletas. A coordenadoria de apoio e logístico está com uma meta de triplicar o número de cada veículo desse batalhão. Qual será o número total de pneus que deverão ser inspecionados no batalhão pela P4, assim que a nova frota for enviada? Então, aqui, família, ficou muito claro que é uma questãozinha de matemática básica, né? Matemática básica, tá? Não tem nada demais nessa questão. Questãozinha argentina. Só tem ali um texto que você ficou com medo, mas não tem nada demais, né? É uma questãozinha de matemática básica, né? De matemática básica. Operações matemáticas básicas. Técnica R. Como resolver? Pô, como é que eu vou resolver isso daí, Marcão? Pô, cara, falou em matemática básica, você vai lembrar disso aqui, ó, continha. Questões de matemática básica, cara, continha. Por incrível que pareça, continha. Olha só como a questão é fácil. Ó, viaturas. No batalhão tinha o quê? 55. Só que a ideia é triplicar. Então, vai ser 55 vezes 3. Então, qual seria o número de viaturas? 165. Só que cada viatura tem quantos pneus? 4. Cuidado, hein? Ó, inimigo agindo aí na tua mente. É um carro. 4. 165 vezes 4 vai dar 660. Então, precisa o quê? De 660 pneus. Qual o total de pneus? 660. Agora, vamos lá. Motocicleta. Moto. Tinha o quê? 38. Vai triplicar. Então, vai ser 38 vezes 3. Então, vai passar para quantos? 114. Sim ou não? 114 motos. Só que cada moto tem quantos pneus? Fala 2. Para o inimigo não agir. 2. 114 vezes 2 vai dar 228. Então, qual o total de pneus? Né? Que deverão ser inspecionados. Se eu somar aqui, ó. Vai dar 8, 8, 8. Gabarito. Letra E, de eu vou passar no meu concurso. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Mas, se você quer ter o nosso acompanhamento do zero ao gabarito no concurso dos bombeiros. Saiu errado aqui. E fazer parte do grupo dos 5%. Se você quer ter o nosso acompanhamento. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Tá legal? Por quê? Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha o que você vai levar. Você vai levar um curso de matemática básica. Um curso de matemática. Curso de raciocínio lógico. Curso de língua portuguesa. Suporte, tira dúvida do aluno. Não acabou não. Tem mais coisas aí. Mas, se somarmos aqui só o curso de matemática, o de raciocínio lógico e o de português. Seu curso vai sair por mais de mil reais. Mas, hoje, promoção especial. Três cursos pelo preço de um. É isso aí. De mais de mil reais, você vai pagar apenas 327 no Pix. Ou 12 de 33,76 no cartão de crédito. Você pode parcelar em até 12 vídeos. Ou 12 de 33,76. Mas, o melhor fica sempre para o final. Tem mais coisas, Marcão? Tem. Bônus exclusivos que preparamos para essa turma. Bônus 1. E-book de matemática e raciocínio lógico com 266 questões comentadas. De 1,47 por 0. Bônus 2. E-book de raciocínio lógico com 173 questões comentadas. De 147 por 0. Bônus 3. Cronograma de estudos. De 47 por 0. E bônus 4. Mais 6 meses de acesso. Ou seja, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculado. E a responsa é toda nossa. Você tem garantia de 7 dias. Se você não gostar, nós devolvemos. E pelo bônus, você vai ter um ano de acesso. Vai passar o concurso. E você vai estar lá estudando com a gente. Beleza? Gostaram do conteúdo? Então, se você gostou, inscreva-se no nosso canal. Se você ainda não está inscrito. Ative as notificações. Para sempre que rolar um conteúdo desse, você ser avisado. E claro, deixe aí o seu gostei. O seu joinha. Deixe um comentário nesse vídeo de como essa aula te ajudou. Para poder... A gente está sempre melhorando aí o conteúdo. Para você sempre decolar. E claro, coloque aí a hashtag aprendi. Se esse conteúdo realmente te ajudou. Beleza? Te espero na próxima aula. Tamo junto. E um abraço. Matemático aqui. Para passar. Valeu, família. Valeu. Tchau.